Tome as zonas, guardião. A vitória exige isso. Pois é, eu vou rushar. Os inimigos pegaram a zona A. O que é isso? Os inimigos pegaram a Zona B Não é possível um peçador igual a você nos paletes vermelhos Cara, só tem 4 no nosso time Aqui tu não pega a zona não Vamos lá Vou tentar pegar a A aqui, cara. É só matar, mano. Vou tentar pegar a A aqui. Zona A perdida. Tem dois na B. Zona B perdida. GG, maluco. Matou só um. Morreu pro meu veneno, relaxa. Mãe. 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 Minha terça. Minha terça. Minha terça. Minha terça. Penh удобáp belündete. Minha terça. Minha terça. O que é isso? Eu acredito, mano, o Super ficou com um de vida, mano. Vocês estão com a vantagem das zonas. O que pode deter vocês se lutarem unidos? Nada. O que é isso? O que é isso? Deixa eu falar que estão matando pra caramba aqui nessa partida. O que é isso? Esses caras só ficam parados. Estão quase lá. Continuem lutando e conquistem a vitória. Tua vitória é bem executada. A sua vitória traz esperança à cidade, guardiões. Não. Tchau. 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 Tchau.